A Chevrolet apresentou a versão reestilizada do seu SUV Equinox. Eu sou Edilson Santos e vou trazer todos os detalhes. E aí pessoal, salve salve, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Depois de muitos atrasos, a Chevrolet apresentou a versão reestilizada do seu SUV Equinox. O design dessa versão reestilizada eu já tinha apresentado para vocês aqui em outro vídeo. Mas agora o SUV foi apresentado para o mercado brasileiro e vamos conferir todos os detalhes. E eu vou começar então falando com vocês sobre a motorização turbo do SUV. Ele tem um motor turbo 1.5 litros com 4 cilindros e injeção direta de combustível. Ele é abastecido apenas com gasolina e tem uma potência máxima de 172 cavalos de força. O torque tem 27,8 kgfm a 2.500 rpm. A transmissão é automática com 6 marchas. Segundo a Chevrolet, o seu SUV tem o 0 a 100 mais rápido da categoria, com 9,2 segundos. E segundo a marca, o SUV tem um consumo de combustível em cidade de 9,3 km com litro de gasolina e em rodovia de 11,5. No novo design reestilizado do SUV, o grande destaque fica por conta da sua dianteira. Os faróis e a grade frontal fazem conjunto, formulando uma única peça. Os faróis ganharam um novo desenho com tecnologia em LED na sua iluminação. E outro detalhe é que a luz de condução diurna ficou próxima ao capô, ficando dividida entre o farol pelo design da grade frontal. E o para-choque dianteiro ganhou um novo design com faróis auxiliares em LED. Nas laterais, o SUV permanece com o mesmo desenho. E já na traseira, a única mudança que aconteceu foi nas lanternas. É que elas receberam assinatura em LED. O SUV tem rodas com 19 polegadas. Outros detalhes do exterior do novo Equinox. Ele tem spoiler na tampa do porta-malas e rec no teto. Agora falando do interior com vocês, esteticamente não houve mudanças. As atualizações por aqui ficam por conta das novas tecnologias adicionadas no novo Equinox. A central multimídia ganhou um novo sistema MyLink. Agora a central multimídia passa a ter o compartilhamento para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Outro detalhe é o sistema de Wi-Fi nativo para T7 smartphones. E também interatividade com o sistema Alexa. O painel de instrumentos do motorista permanece com o mesmo design, sem alterações. O volante também é o mesmo, multifuncional e em couro. E além disso, o SUV contará com bancos elétricos com até 8 posições de regulagem e resfriamento do mesmo. Outros componentes pertencentes ao novo SUV Equinox. Ele tem o botão Start-Stop para dar partida no motor com a chave presencial. Carregamento de smartphone sem fio por indução. Freio de estacionamento com botão eletrônico. Ar-condicionado automático e digital com dupla zona de climatização. Bancos em couro. Saída de ar-condicionado para os assentos traseiros. Teto solar panorâmico com abertura eletrônica. E um sistema de som premium da Bose. Nos assistentes a condução ou motorista. O novo SUV Equinox. Conta com alerta de colisão frontal. Frenagem automática de emergência para pedestre ciclista. E colisão com veículo da frente. O assistente de permanência em faixa. Alerta de ponto cego. Alerta de tráfego cruzado traseiro com câmera de ré. Sistema Easy Park. Que é a função de estacionamento automático. Controle de cruzeiro adaptativo. Assistente de partida em rampa. Controle automático de descida. Assistente de farol alto. Assistência na recuperação do controle veicular para evitar a segunda colisão. Controle eletrônico de estabilidade de tração. Farol com acendimento automático. E vetorização de torque. Os outros itens de segurança ele conta com airbags frontais laterais e de cortina. Sistema Concierge OnStar com chamada de emergência. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Câmera para manobra de marcha ré. E o sistema Isofix para cadeirinha infantil. Nesse vídeo foi mostrado para vocês a versão Premier e também a versão esportiva RS. Que será a versão de entrada, este aí nessa cor vermelha. Galera, Chevrolet apresentou o novo Equinox, mas não falou nada do preço. Mas de qualquer forma ele é vendido no Canadá. Em preço de dólar canadense, algo em torno de 34.798 dólares. Em uma conversão direta daria em torno de 137 mil reais. Aqui a versão 2021 já passa disso aí, né? Em torno de 209 mil reais. E já a nova versão reestilizada eu creio que ficará algo em torno de 220 a 230 mil reais. E anota aí, viu? Não é modelo 2023, é ano 2022 e modelo 2022. Inclusive está até no site da Chevrolet. Então é isso aí minha gente, eu apresentei para vocês o novo SUV Equinox. Quem gostou do meu trabalho deixa aquele joinha legal para me ajudar. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, tá bom? O nosso canal também tem um Instagram e eu deixo o link, arroba, na descrição. Vai lá e siga a gente também no Instagram. Gente, eu fico por aqui e agradeço a companhia de todos. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado. Tchau, obrigado.